Oi. Oi. Tudo bom? Eu achei aqui melhor, eu acho que a gente vai ficar mais à vontade. Desculpa que eu nunca marquei assim com estranho, sou de uma família muito tradicional. Mas aqui eu acho que a gente tem mais privacidade, né? Bom, se bem que eu não sou exatamente um estranho, né? Já que eu sou tão parecido assim lá com o... Eduardo. 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 Luiz, você fica achando graça disso, né? Mas você sabe que eu acho que é isso que tá me fazendo agir assim com você? Gostava tanto dele, eu tinha tanta atração por ele. Ficou olhando pra você assim, pro seu rosto, pro seu corpo. Me dando uma sensação. Eu acabo lembrando dele, vai? Nem sei se isso é tão bom. Não, pra mim então é tudo bom, tudo bem. Não, eu tô com um pouco de medo, Olavo, eu não sei. Eu acho que a gente podia deixar isso tudo pra depois, um outro dia. Não, não, pelo contrário, eu acho que... Acho que você tem que tirar esse cara da sua cabeça logo, né? De uma vez por todas, esse cara não merece você. Homem não presta, né? Usa a gente, né? A gente não usa você, hein, gatinha. Ai, meu pai. Alô? Oi, pai. Não, não, claro que eu não esqueci o jantar. Não, claro que eu não esqueci, eu tô indo pra aí já. Não, pode me esperar, já tô no caminho. Beijo, pai, tchau. Ai, meu Deus, eu vou ter que correr agora pra esse jantar com meu pai. Ele é... Ele é muito difícil, assim, muito conservador. Mas agora? É. Já não vou poder ficar sem ver você. Eu preciso ver você de novo. O que que eu faço? Me dá... Me dá teu telefone, pelo menos, que eu mando teu número aí. Gente... Agora vai. Vai. Vai ter que correr. Escuta, mas... Eu vou embora, sim, senhora. Sei. Vai, depois. Sim, depois. Vou te... Vai. Que tal eu de pai pra mal? Uma delícia de papai. E bem na hora que o homem tava ficando louco. É mesmo. É galinha mesmo. Mas deixa, que a batata dele tá assada e temperada. Você caprichou no tempero, hein? Pode crer que esse daí só sossega quando bater o prato cheio. Amanhã, na hora do casamento. Depois desse mico, adeus, tchau e benção, Alice e Patrícia. Porque se sem vergonha, já tem dono. Eu te vi ontem lá no doutor Márcio, vendo o resultado dos meus exames. Sim. E o que foi que ele disse? Ele disse que tá tudo bem, que não tem problema nenhum, que me impeça de engravidar. Pô, senhora, mas isso é uma notícia maravilhosa. É, mas ele disse também que engravidar hoje é muito mais difícil do que era quando eu tinha 20 anos. Que droga, né? Você quer tanto ter filhos. Você devia ter escolhido uma mulher mais jovem. Quero ter filhos, sim, quero. Mas eu não quero ter filhos com uma mulher que possa engravidar com muita facilidade. Não é isso. Eu quero ter filhos, sim, com você. Só com você. Olha, moça. Eu vou tentar... Vou tentar ser mais paciente. Eu vou tentar controlar essa minha ansiedade. Eu vou tentar. Nós vamos ter o nosso filho. Nem imaginava que você ia poder dormir aqui. Se não tinha comprado umas coisinhas de café assim que você gosta. Mas foi tão bom que eu não resisti. Eu não vou demais. Não, fiquei tão feliz de dormir agarradinha com você. Pena que vai ser nossa última vez, né? Não, não começa, Bebel. Não, não tô começando nada não, Olavo. Tô falando só. Tô triste, né? Como é que eu não ia ficar? Você vai casar hoje lá com a broaca. Sei lá quando eu vou poder trazer um cafezinho da manhã assim na cama pra você. Mas eu tô conformada, viu? Sei que essa parada aí com a Alice é rolo de negócio, né? Que você precisa do pai dela. E se ele é importante pra você, é importante pra mim também. Você tá mais madura. Só por dentro, né? Só. Tô só por dentro. Porque por fora você continua com essa pele de bebê. De bebê? De bebecinho. Esse casamento não vai durar pra sempre. Tô muito perto de conseguir tudo que eu queria. Que diabo tá com... Ah, insiste, insiste, insiste. Não, ele não tá aí. Cadê o meu noivo? Cadê o meu noivo? Calma, Alice. Calma, calma, calma. Isso aqui desanda, calma. Pera, o Olavo tá aí dentro? É justamente o que nós não sabemos. Você acha que a gente marcou um drink aqui com ele no corredor? Olavo! Não adianta, papai. Ele deve tá pensando mal. Eu na aflição esqueci a chave. Você trouxe a chave, rapaz? Aqui, seu tenor. Então me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas o que significa isso, Olavo? O Tero, eu fui assaltado. O Tero, aqui no corredor. Eles me assaltaram, me trouxeram pra cá. E o ladrão deixou a chave aqui. Fred, pega a chave da algema. Me solta aqui, Fred. Ladrão, já me assorrou pra. Cadê, Olavo? Alguém pode me tirar daqui de dentro? Eu tô aqui, pelada. Espere, espere. Certinho só, moça. Pronto, olha, eu já coloquei a maçaneta. Pode abrir. Essa moça aqui é na lição. Graças ao Deus, vocês me tiram. Não aguentavam mais. Fica... Quem são vocês? Eu sou a noiva. Nós é que perguntamos quem é você. Tio Tenor, essa moça... Essa moça, ela foi presa junto comigo. Os bandidos assaltaram a gente. A gente estava no corredor. Explica pra eles. A gente estava lá, assaltaram a gente, trouxeram... Fala, nós somos vítimas. Explica pra eles. Fala. Fala com eles. Nós somos vítimas. Então, moça, explique que história de assalto é essa? Assalto? Eu não entendi. Assalto, pai. Você não tá vendo? Roubaram as roupas e a vergonha na cara desses dois. Alice, não é como você tá pensando. Não se deixe levar pelas aparências. As roupas... As roupas levaram, sim, mas... A vergonha na cara é uma questão de interpretação. Não se preocupe porque elas não estão voando por aí, não. Estão por ali. Olha lá, olha lá. Pelos cantos. Jogadas por aí. Já a vergonha. Lutero, a próxima vez que você for casar uma filha sua... Me faz um grande favor. Não se esqueça de não me convidar. Já não tem mais idade pra participar de chachadas assim. Boa noite a todos. Tchau, Tenoa. Será que alguém viu meu chicotinho? Que chicotinho que é, minha filha? Tira essa mulher daqui. Calma, calma. Marion, avisa os convidados. O casamento está cancelado. Não acredito. Calma, calma. Olha, a irritação não é boa, conselheira. Vamos pelo menos sentar. O que aconteceu? Alice! Sorta! Eu tô entendendo tudo. Eu nunca pensei em ser tão humilhada na frente do rádio janeiro inteiro. Tô tendo a acabar o cut. Marion, por favor. Tá bem, tá bem, tá bem. Droga. Pode deixar. Eu cancelo. Presta, volta aqui. O cara é preso. O cara é preso. Presta. Desfruta. Alice, eu não quero mais um incidente. Eu não quero. O que é que foi fazer com ela, pai? Fica quieto. Todo mundo tá lá embaixo. O que a gente vai fazer? Vamos embora daqui. Calma, calma. Alisa, calma. Alice, espera aí. Calma, eu tô solto. Calma, calma. Eu vou me vingar. Você ia me matar? Eu já te disse que a gente não tem mais nada pra conversar. Tá enganada, filha. Tem sim. Eu não vou enrolar muito não, porque sei que tu trabalha e eu também tenho muito o que fazer. Olha aqui. Eu não esqueci você nem teu amigo careca que me jogou no chão quando eu tava te dando corretivo. Sabia que nem meu pai me jogou no chão daquele jeito? Nunca? Isso é uma coisa chata que tá incomodando a minha cabeça aqui. Tá me perturbando. Por favor, esquece. É o que eu tô falando. Eu mandei seguir vocês. Pra descobrir que o teu amigo é dono de um restaurante aqui no hotel e que tu tá trabalhando pra ele. Tô pensando que o cara fosse um Zé Mané e não é. O cara é empresário. E isso me deu mais raiva ainda. Deixa a gente em paz, por favor. Por tua causa eu perdi o meu melhor cliente, cara. O doutor Pimentel não quer mais nem ouvir falar no meu nome, cara. Depois que tu saiu correndo feito uma louca dele daquele jeito. Quer dizer, eu me ferro todo por tua causa e você se dá bem. Tá errado. Tá errado, filha. Agora é o seguinte. Pra consertar o que tu fez, tu vai pegar um dinheiro com esse cara e vai me dar. Senão eu mato ele. Mas você não pode fazer isso. Ah, não posso, não? Sai perguntando aí se eu posso ou não posso. Cinco paus. Tu vai pegar e vai me dar. Aí tu vai provar pra mim que tá de boa intenção. E eu vou ficar mais tranquilo. Você não pode me obrigar a fazer isso. Eu vou até a polícia. Eu não tenho paciência pra mulher burra, não. Se tu não pegar esse dinheiro com ele, o careca morre. Se tu falar pra ele ou pra polícia, morre vocês dois. E depois eu venho te avisar quando é que eu venho pegar o dinheiro. Volta o centro, hein? O que foi o cara é essa? O que foi o pai ainda? Eu... Eu não tô me sentindo muito bem. Acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Você tá gelada, sono frio. Eu vou te levar no médico. Não, não, você não pode sair daqui. Claro que eu posso. Não, é melhor não. Mas olha, será que não dava pra você me liberar, Cássio? Acho que eu não vou aguentar mesmo. Desculpa. Tchau, gente. Tô indo embora. Boa noite. Ursula, faz a favor. A Joana não tá passando nada bem. Será que teria como você levar ela pra uma emergência? O que foi, Joana? Eu tô me sentindo indisposta a isso. Levo, levo sim, claro. Vem comigo, amigo. Obrigada, Ursula. Agora volta pro trabalho, vai, amor. Não se preocupa comigo não, tá? Liga pro celular pra dar notícia. Tá. Vem. Demitido. Aqueles canalhas, Olavo, Xavier, Lutero, me demitem por corrupção. Mas que moral aqueles ordinários têm pra falar em corrupção? Eles tão se vingando porque eu sempre fui uma pedra no sapato deles. Mas se pudessem, roubavam até o cafezinho dos contínuos do grupo. Calma, Daniel. Calma, 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 Daniel. Eu também, eu estou tão indignada quanto o Daniel ontem. Eu também estou indignada. Acontece que eu sei lidar muito bem com esse mundo todo. Principalmente no seu aspecto mais sólido. Eu tenho tranquilidade pra lidar com os fatos, coisa que você não tem. Sim, eu não posso dizer que eu esteja tranquilo, mas surpreso eu não tô. Eu já esperava por isso. Que não diminui o meu desprezo por esses trambiqueiros que agora posam de moralistas, né? Bom, eu tive que me manter neutro na reunião. Mas Vidal e Ana Luísa fizeram uma defesa apaixonada sua e bem convincente. Infelizmente. Eu só defendi o que eu realmente acredito. Eu aposto no meu emprego, que o Daniel não roubou um centavo do grupo, claro. Eu também, eu também confio muito em você, Daniel. É claro. E tenho certeza que Olavo armou isso tudo contra você, Eva. E que ele vai ser desmascarado. É, mas eu não consigo encarar com naturalidade a permanência do Olavo no grupo Cavalcante. Se não há provas que o liguem ao desfalque, não há como acusar o Olavo. Mas o importante é que nós temos que ter consciência de que estamos nós aqui, todos juntos, nessa briga. Isso que é importante. Você tem que ter consciência que eu tenho confiança em você, acredito em você. Agora, tente você encontrar uma prova que possa incriminar o Olavo. E você vai ter todo o meu apoio. Eu tenho uma testemunha que vai ajudar. a Alice, ex-noiva do Olavo. Claudio. Eu tenho uma boa notícia, Marion. Fomos contratados para produzir um super evento pra Reni. Conta outra, Claudio. É sério, olha aqui. Você jura? Juro. Nossa, mas é uma chance única de voltar ao mercado das produções em grande estilo. Peraí, como é que você conseguiu? É, eu fiz um megaprojeto e eles aprovaram. Oh, parabéns. Obrigado. Escuti, vamos começar a trabalhar. Já tem dia certo, Alice tem. É nosso, é dele. Então, a gente vai ver tudo isso com muita calma, passo a passo. Oi, Bettina. Que saudades. Marion. Entra. Vem. Vai, querida. Entra. Vai, entra. Entra. Isso é uma armadilha pra mim? Que bacharia é essa, hein, pirô? Você acha que bacharia a exclusividade do baixo meretrício? Agora você vai ver, minha filha. Vou ver minha mão desenhada na tua cara. Ui, que merda, que merda. Cadê o chicotinho? Você trouxe? Ah, você quer usar o meu chicotinho? Não tenho medo de pegar doença, minha filha. O problema é que comigo eles pagam pra transar, tá? Com você eles cobram. Fala baixo, porque você não tá na sua esquina não, sua vagabunda, tá? Você é uma piranha. Você é uma cagabunda. Você é uma cagabunda, piranha. Você fala baixo agora. Para com isso. Para com isso. O que é isso? Segura essas penas. Olha aqui, meus amores. Nós temos negócios a tratar, mas civilizadamente. Não tenho negócio nenhum pra tratar com essa fantasma de desenho animado. Uma noção. Eu vou embora. Você só sai daqui pro seu enterro. Eu sei que você não consegue fechar certas partes do corpo, mas a matraca você vai fechar. E agora? Estão muito nervosinhas? Respirem fundo. Recite o mantra. Yoga, se for necessário. Bettina, senta aqui. Já sabemos que você foi paga pela Bebel com o dinheiro do Urbano pra interferir no casamento do Olavo e da Alice. É isso, Marião. Tu tá louca, né? Tu sempre foi louca. Olha, meu amor, nós já estamos... Acho que hoje já tá bom, né? De troca de insultos. Você não acha? Você quer beber alguma coisa? Quer um uísque? Eu vou querer um uísque. Só um segundo. Eu vou querer. Vocês dois são loucas. Que argumentação mais pobre, né? Imagina uma moça tão linda, esperta, né? Devia perceber quando perdeu. Sabia que ia dar errado quando eu te vi lá. Sabia que se eu terminar mal, eu não sabia que era o seu filho, tá? Você acha que eu não te reconheci, meu amor? Eu te conheci na hora, só que não liguei a nada. Eu tava muito atordoada, mas depois eu percebi a armação. É lamentável. Mas ainda dá tempo de você sair por cima. É. Tudo que você tem que fazer é entregar a Bebel pro Olavo. Perú, tu acha que eu tenho cara de X9, hein? Ai, minha filha, você tem cara de tanta coisa, sabia? Nossa, mas eu admiro tanto a sua amizade sincera, Bettina. Olha, você foi tão fiel à Bebel que não te tubeou em lhe roubar o Urbano. Não, pera lá. Isso é uma outra coisa, tá? Não tem nada a ver. Pera aí, outra coisa que você perdeu. Se você não ligar pro Olavo contra a verdade, eu ligo pro Urbano e conto seus podres. Aí, meu amor, adeus viagem pra Nova York. Adeus protetor milionário. O que você tá fazendo aqui, bicha? Bebel, foi mal. Desculpa, não teve como. Não, não teve como, bicha. O que você tá falando? Bettina, 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 não foi aí com crocodilagem pra cima de mim. O que é isso? Não, não, não. A especialista em crocodilagem aqui é você, piranha. O que você tá falando, Olavo? Você pagou essa vadia pra me ferrar? Que vadia? Eu não conheço essa perua aí, não. Você armou tudo, né? Armou tudo. A maçaneta do banheiro. As algemas. Coisa de bandida mesmo. Não, mano, peraí. Eu tava lá no coquetel com o Urbano, eu não vi nada. Tu tá louco, cara. Eu não vou ser, psicopata. Você sabe o que você me fez passar na frente do meu chefe? Olavo, eu nunca ia fazer nada pra te prejudicar. Isso daí é armação dessas duas. Você tá prestando atenção dessas duas? Essa Alice aí, ela tá inventando essas barbaridades. Porque ela tem inveja de mim, é isso. Presta atenção, Olavo. Calma, fofa. Não perde a sua categoria, não. Bebel, chega. Perdeu. Entendeu? Eles já sabem de tudo. Agora não adianta. Relaxa. A gente deu azar. A Mariunga, ela me conhecia. O que é isso? Essa safada. Eu vou te acabar. Vou acabar com a minha casa. Bebel, não faça assim. Para com isso. Para com isso. Para agora com isso. Se não for as duas pra delegacia, agora. Eu acho que eu já fiz também aqui tudo que eu tinha pra fazer, né? Nem me pega mais. Eu fui. Olá, Olavo. Não quero ouvir. Olavo, às vezes eu perco a cabeça. Você... Não quero ouvir. Não quero ouvir você dizer mais nada. Não quero ouvir você gritar. Eu não quero ouvir você sussurrar. O único som que eu quero ouvir é o barulho desse teu saldo de piranha indo em direção à porta da minha casa. Agora. Olavo. Sai daqui. Por favor, Olavo. Deixa eu te explicar. Sai da minha casa. Olavo. Para com isso. Sai da minha casa. Não, Olavo. Para. Para, Olavo. Para com isso. Olavo, não. Para. Para, Olavo. Não faz isso. Olavo. Olavo, eu te amo. Para com isso. Eu fiz isso tudo porque eu te amo, Olavo. Eu quero que você vá embora daqui. Para sempre. Não, Olavo. Acabou. Entendeu? Olavo, eu te amo. Acabou. Acabou. Não, Olavo. Sai daqui para sempre. Não, Olavo. Vamos embora daqui. Abre essa porta. Abre essa porta, Olavo. Abre essa porta, pelo amor de Deus. Eu te amo, Olavo. Abre essa porta, Olavo. Abre, Olavo. Você está andando? Jura? Não tinha reparado. Você disse que estava morrendo de dor, que não conseguia nem botar o pé no chão? Melhorei. Você estava fingindo, né, Fernanda? Você fez isso só para o Matheus trazer aqui, não foi? Exatamente isso. Por que você faz isso, hein? O que foi? Você não gostou? Por que você faz isso? Qual é a graça de ficar me provocando? Vê se me esquece, Fernanda. Ih, o que é isso, Camila? O que é? O que é? Como diz minha mãe, você está se dando muita importância. Qual o problema de eu trazer meu namorado para jantar aqui? A não ser que você seja afim dele. Aí me fala. Eu acho que você deve saber melhor do que eu. Já que você é afim do meu marido, não é? Gente, o que é isso? Camila, como é que você fala uma coisa dessas? O Fred e nós somos irmãos. Você é cínica, Fernanda. Você é nojenta. Olha, olha, não sai por aí falando essas coisas para qualquer um, não, que vão achar que você é louca. É. Sabe, não é verdade. Eu não quero só o Fred. Quero o Matheus agora também. Nem um dos dois merece o idiota que você é. Vou mostrar para eles o que é uma mulher de verdade. Para os dois. Hum? Camila, por que você não vai embora? É. Você olha no espelho e enxerga. Você é sem graça. É brega, é cafona. Sabe, se entrar numa sala, as pessoas não te sentem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está louca? Camila! Ela me bateu. Calma, calma, calma. O que é isso? Eu já estava machucada. Não precisava, sabe? Calma. Foi por causa do Matheus, Fred. Foi por causa disso. Ela se descontrolou. Camila me odeia. Ela me odeia. Camila, o que deu em você? Você deu um tapa na cara de minha irmã. Você está louca? Você perdeu a cabeça. Você deu um tapa na cara. Ela saiu. Ela saiu. Ela saiu montando assim que você saiu. Fred, ela está fingindo. Camila, eles passaram numa clínica. Você ouviu? Você está perturbada? O que está acontecendo? Não foi tão grave assim, Fred. Ela está fingindo. Ela não para de me perturbar a Deus. Eu acho que ela chegou aqui o tempo inteiro. Eu não tenho um segundo de paz. A Fernanda só te trata bem. Na sua frente. Você sai e ela começa. Sabe o que ela me chamou quando você saiu, Fred? O que? De burra, de idiota. Eu não acredito. Eu não acredito. Não, ela disse mais. Só que ela disse que ela tirou a você e o Matheus de mim. Você está vendo? Você está vendo, Camila? Você... Você ainda gosta dele. Minha irmã está certa. A minha irmã está certa. Você não aguenta ver os dois juntos. É isso. O Lávio me botou para fora da casa dele feito um cão sarnento, Marião. Ele me olhou com raiva, com ódio. Nunca ninguém me olhou daquele jeito. Tudo culpa da traíra da Betina, aquela desgraçada. Ela me entregou. Ela contou para ele que eu paguei ela para acabar com o casamento. Pagou? Bebel? Você pagou aquela moça? Você mentiu para mim? Eu perguntei. Você disse que não tinha participação naquilo. Paguei a Betina. Mas... Eu bolei tudo. Até o lance da maçaneta na porta do banheiro. Eu dei esse golpe porque eu gosto dele. Eu perdi a cabeça. Eu não conseguia pensar nele casando com aquela desbotada, aquela desmilingüeda. Eu ia te contar, mas eu achei que isso ia dar rolo. E agora o Olavo está sabendo de tudo, Mariana. Bebel, francamente, você esperava outra coisa. O casamento com Alice era importante para o Olavo. Você sabe, eu nunca fui a favor nessa relação baseada em interesse. Eu sou romântica. Mas uma mulher com a sua experiência devia saber a hora de, sabe, recuar. Ah, ciúme é para os fracos. Sim, eu sei. Mas não foi só ciúme, não. Eu estava com medo de perder o Olavo de vez. Com medo dele querer ficar com ela. Com medo de me esquecer. E eu perdi. É. Eu perdi tudo. Eu perdi o Urbano também. A vaca da Betina, ela me deu duas facadas. Ela me entregou para o Olavo. Ela roubou o Urbano. Você acredita que o Urbano foi com ela para Nova York? Se jura? Olha, o Urbano não me contou nada disso. Meu Deus, mas que descalabro. Eu preciso da sua ajuda. Fala com o teu filho. Diz para ele me perdoar. Diz para ele que eu fiz isso tudo porque eu amo. Diz para ele, Marinho, por favor. Ah, querida. Você é quase uma filha para mim. Não é? Eu adoraria ter você como Nora. Mas, você sabe, a minha relação com o Olavo é muito difícil. Se eu tocar no assunto, ele vai vir com quatro pedras para cima de mim. Eu lamento muito, mas eu não posso. Marinho, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. Olha, não vou julgar você. Mas, eu espero que você entenda a minha situação. Tá? Agora, você vai me desculpar. Mas, eu vou me recolher. Tô curioso que uma coisa tem algum motivo para essa visita inesperada, é? Eu preciso que você volte a exercer sua habilidade em computador. O que me pede isso, Daniel? Cara, eu sei que foi essa habilidade que, enfim, se tornou uma doença e te obrigou a se tratar. Mas, é por uma boa causa. Eu preciso que você me ajude a encontrar a pessoa que me acusou de roubo. Que desviou dinheiro pela internet. Eu tô sendo acusado injustamente. É, é pra provar a inocência do Daniel, amigo. Só você pode fazer isso, cara. Me ajuda. Daniel tá aí, né? Tá aí, a polícia esteve aqui procurando por você. É, tô sabendo. Ivan me falou. Lá, o Tioma. Oi. Dá uma ligada na agricultura, eu acho que diz errado. Qual? Calma, não precisa fazer essa cara. Ninguém me viu subindo aqui. Cláudio, vai pra rua? Fazer o que é na rua, Marinho. Inventa alguma coisa, eu ligo quando achar que você der, volta. Com licença. Tchau. Tchau. Quer me dizer o que você pretende? Vindo à minha casa em plena luz do dia, a polícia tá atrás de você. Você é foragido da polícia. O que que é? Tá querendo me comprometer? Calma. Ei, virou moralista agora? Não, mas eu não quero ser acusada de cômplice num crime que eu não cometi. Fica fria. Você não vai ser acusada de nada. Eu vim aqui pra pedir a tua ajuda, em nome de uma velha amizade. O que que você quer de mim? Que eu te esconda? Num armário aqui em casa? Não, mãe, não. Nada tão dramático. Eu vim pedir uma força. Com seu amigo urbano. É querendo se meter com ele agora? Não, não tenho nenhuma intenção sentimental com ele, não. Mas eu tô sabendo que o apartamento dele em Paris tá vazio. Que ele se mandou pra Nova York. Alguém aqui no Rio de Janeiro deve ter as chaves. Aí eu pensei, caramba, seria perfeito se eu pudesse ficar em Paris no apartamento do amigo da minha amiga. Você é louca, né? Totalmente louca. E ela atendendo estão as chaves do apartamento do urbano em Paris? E mesmo se eu soubesse... Ia ajudar. Aí. Por bem ou por mal. O que que você tá fazendo aqui? Eu não sei como o Porteiro deixou você subir, mas certamente alguém vai ser demitido por sua causa hoje. O Porteiro me conhece. Eu pedi com jeitinho. Eu disse que eu queria fazer uma surpresa pra você. Eu odeio surpresa. Eu acho que essa foi a pior surpresa que eu tive na minha vida. Olavo, me escuta, por favor. Vamos embora daqui. Olavo, eu tô te implorando. Deixa só falar. Falar o quê? Nada que você fale vai mudar o que aconteceu aqui. Olavo, eu já fiz tanta besteira. A gente sempre acaba se entendendo. Eu acho que você ainda não tem noção da gravidade do que você fez, né? Olavo, eu tô arrasada. Eu tô arrependida. Eu nunca quis te prejudicar. Eu fiz isso porque eu não consigo viver sem você. Amor. Amor. Vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Por sua causa, eu quase vou pra cadeia. Eu quase perco meu emprego. O meu filme quase fica queimado pro resto da vida. Essa hora, eu devia estar preso. Por sua causa. Meu Deus do céu. Eu expliquei pra você milhares de vezes. Milhares de vezes. Eu falei que eu tava amando uma jogada perigosa. Que só tava me arriscando porque o Lutero era meu aliado. Porque era a única pessoa que podia me proteger. E você vai e humilha a filha do cara na frente de todo mundo? O Lutero, o Lutero me odeia agora, Bebel. Ele me odeia. Ele quer que eu me dane. Desculpa, Olavo. A Alice quase me entrega pro antenor. Faltou isso aqui. Faltou nada pra tudo que eu pensei. Pra meus planos, meu futuro, a minha carreira. Descer pelo ralo. Tudo que eu... Eu construí essa carreira, Bebel. Engolindo um sapo atrás do outro. Dia após dia. Você veio me dizer que você fez isso por amor. Você queria que eu ficasse o quê? Comovido? Com o que você tá falando? Você quer que eu te dê um beijo? Que eu te dê um abraço? O que você quer? Olavo, eu não sabia que você precisava tanto dele assim. Então você deve ter algum problema de surdez. Porque eu me lembro de ter falado isso pra você mais de 50 mil vezes. Mas o problema não é esse, não, Bebel. O seu problema não é esse. O seu problema é a sua cabeça. Você acha que você é muito esperta, mas você é burra. Você não raciocina. A sua cabeça é cheia de lixo. Thaís? É você? Vem aqui. Seu cachorro. Polícia! 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 Calma, já ficou moita. Vem aqui, homem, homem. Joga a polícia, por favor. Solta! Solta! Polícia! Polícia, deixa. Se solta! researchado. Fira ela. Fira ela. Fira ela. Fira ela. Fira ela. Fira ela. Eu vou te pegar. Thaís? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Dessa vez ela não escapa, ela não escapa! Calma, tudo bem, tudo bem. Olha, eu tava justamente vindo aqui pra procurar saber se a senhora não tinha notícia dela, se não sabia onde ela tava, porque eu sabia que ela trabalhava pra senhora. Aí eu vou e dou de cara com ela saindo aqui do prédio. Eu fiquei chocada com a ousadia. Ela veio buscar umas coisas, sei lá mais o que que ela tinha deixado aí. Eu já tinha separado tudo numa mala. Mas ela saiu sem nada. Não, mas não, deu tempo. Olha, a discussão foi séria. Eu falei pra ela ir à polícia, peguei o telefone pra ligar pra delegacia e ela saiu correndo. A senhora fez bem, sabe por quê? Porque se desse guarida pra uma procurada da polícia era cúmplice. Olha, vocês não sabem mesmo onde a vigarista tá se escondendo? Não, olha, Luizinha, infelizmente não. Também não sei, Luizinha, senão eu diria. Não tem problema, não. Eu anotei o número da placa, vou levar pro delegado e vou dizer que ela esteve aqui também. É, vai bem. Claro, é o certo. Paula! Paula! Que bom te encontrar! O que é que você quer? Uma caroninha, eu tô indo pro joque. Não tô acreditando. Por que que custa a Paulinha? É, Belisario, você não existe. Que bom pintar essa carona. E eu não gosto de pegar táxi com o motorista que não seja conhecido. E depois você vai ter uma companhia agradável. É, ótimo, ótimo. Eu vou te deixar no joque. E a Virgínia, como vai? Tá. Escoziante, como sempre.